salve galera aqui fala que o edu tá começando mais um vídeo no canal do pastor verde já vai clicando botando o like só que é muito importante clica no botão do like galera vai ser meio estranho né porque eu tô olhando aqui para o sol nos olhos fica igual japonês zinho se considera isso mas o vídeo é importante o que galera quem viu pelo título já tá ligado o primeiro filhote periquito australiano nasceu galera nasceu tô muito feliz muito muito feliz eu queria agora tá com ele já tô louco para mim embora por causa deles porque querendo ouvir a batalhando muito 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 tentando isso tentando chegar nessa parte cumprir macho cumprir macho de periquito cumprir firma de periquito para ver se eu conseguia gerar filhote na minha criação porque fazia muito tempo que não vinha filhote na minha criação de periquito australiano galera vou mostrar para vocês também na criação da minha minha sogra teve uma galinha colocou 10 ovos esses 10 ovos nasceu os dez pintinhos só se liga vou ficar tomar um cuidado aqui o pequeno quando a mãe tem os filhotes ela fica risca entendeu ó você vê que ela fica até ribando a pena dela para fazer para avisar que ela vai avançar é bonitinho né galera para bem falar para vocês aí nasceu o primeiro filhotinho na minha criação de periquito australiano tomara que o microfone já pegando fiz um biar aqui para colocar aqui porque tá ventando bastante beleza ó tô com a listinha aqui eu tô com a listinha mostrando os dias que a filha colocou os ovos vou falar para vocês beleza a primeira o primeiro ouvinte que ela colocou foi o dia dia 16 segundo 18 terceiro no dia 20 e o quarto no dia 22 sim galera colocou esses quatro esses quatro cada dia teve um tempo para descansar ela colocou o primeiro 16 segundo 18 terceiro 20 e quarto 22 e previsto para nascer do previsto para nascer no dia 3 no dia 5 dia 7 dia 9 de setembro entendeu o primeiro filhotinho nasceu no dia 4 no domingão sim galera nasceu o primeiro filhotinho aqui na filha do cara do pássaro verde depois de muito tempo a última vez que nasceu cara foi 2017 foi 16 bom tempo em cara então nasceu o primeiro filhotinho muito alegre muito alegre mesmo se liga como que ele é galera o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro eu não vou dar uma foto para mim como que ele estava ela não mudou foto muito ele me chamou em chamada de vídeo eu mostrou para mim e já tá grandinho se ele quando chegar em são paulo se ele tiver vivo ainda ele vai estar vivo se ele tiver vivo até lá quando chegar lá já vai estar com 18 dias vai estar bem grandinho quase empenado nossa ficar muito feliz e a outra notícia triste galera o que três ovinho desses três ovinho infelizmente não vai haver nada vamos lá começar pelo quarto ovinho o quarto ovinho infelizmente não acabou galando não acabou vingando 경endio tampoco que é um vídeo já viu porview quem viu viu um vídeo lá mostrando será que o tussen da galado deu paraah buscar deu para mostrar o terceiro ele estava vigiando veia mas infelizmente morreu e no vídeo que eu gravei deu para ver lá que ele estava morto no segundo ele conseguiu evoluir mas infelizmente não conseguiu sobreviver acabou morrendo dentro do ovinho está lá eu só vou conseguir tirar o seu ovinho quando chegar em são paulo Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de setembro Previsto que era para nascer o quarto vinho que era hoje Infelizmente não vai nascer Só vai sobrar um Que nasceu no dia 4 Vai ficar dentro do ninho É bom que o filhote vai acabar Vai acabar escorando A cabeceia dele novinha Vai acabar escorando E a filha vai acabar chocando também Vai acabar alimentando ele Se eu tirar agora a filha vai acabar rejuntando o filhote Não quero né Deixa ela lá chocando os ovinhos Torcer também para ela não acabar quebrando Porque ele não passa o tempo A filha sabe que se estragou o ovo Ela vai acabar quebrando né Tomara que não aconteça isso Espera ela chegar lá primeiro Depois ela faz isso Mas é estilo animal Se ela ver que um bingo está podre Ela vai acabar quebrando E essa filha, a Jade Ela apareceu no meu quintal Ela não surgiu do nada E está conseguindo se gerar um filhote Tomara que venha um machinho Cara Por que um machinho? Eu estou com 3 fêmeas de periquito E dois machos Desses dois machos Um é bom O outro é ruim O rocato não susto Eu pensava que a galinha aqui Era o cachorro O cachorro que ele não é bravo Ele não é acostumado comigo Dá um azar de fugir ali Eu estou na roça E eu estou na roça Então E o outro machinho O bituco Ele é fraco Eu queria muito Que ele é casalace Vou fazer o que? Quando chegar em São Paulo Vou acabar comprando outra gaiola Eu vou acabar comprando agora Descronoção a resposta do cara Para ver quanto ele faz o frete Para mim Por que que ele não? Agora que eu vou comprar Vai vir do Paraná Aí o frete vai sair De 200 reais Vai sair quase mil e pouco Mas é um investimento Que eu estou fazendo Para vocês galera Entendeu? O investimento que eu estou fazendo Para mim também E para vocês para o canal Porque vai trazer vários conteúdos Fica ligado Não podia nem estar falando isso Para vocês Mas estou falando Anticipando Olha o spoiler para vocês Beleza? Vou tentar falar para vocês Depois que estiver tudo certinho Eu trago o melhor Sobre essa notícia Beleza? Estou aqui na Bahia ainda Vou ficar evitando De gravar vídeo aqui Por que galera? O microfone que eu estou usando É o meu fone com microfone Infelizmente eu coloquei Infelizmente eu não consegui Comprar a tempo Uma lapela Uma lapela sem fio Eu fiquei com medo de comprar Pela Shopee E chegar e não servir Falei não Vou fazer isso não Vou assim mesmo Aí eu fiz o que? Eu tinha uma lapela Veio lá em casa Peguei essa esponja aqui E coloquei em volta Mesmo assim Não está cobrindo Não está isolando o vento No último vídeo que eu gravei Gravei até agora Esse aqui é o terceiro vídeo Que eu estou gravando aqui na Bahia Nos dois últimos Não ficou legal Entendeu? Ficou com o vento Não gostei Ficou com o barulho de vento Não gostei Aí por isso que eu não vou ficar Evitando de gravar aqui Essa é a notícia que eu estou trazendo Para vocês Sobre periquito australiano Tomara que você curtiu Beleza? Se você curtiu Explode o botão do like Inscreva-se no canal Falou Até o próximo vídeo Se você curtiu Explode no botão do like Comenta o que você achou Chega a página No post do meu do Instagram E é isso, beleza? Se inscreva-se no canal Até o fã E é isso, beleza?